Música Pode colar pra cá, ele diretamente da Baixada E ele diretamente de Pernambuco E vocês vão receber na melhor Cola pra cá, Grafite ZN É Meus queridos MCs, o microfone tá aqui, ó Certo, vou pegar pra vocês Dá aquele jeitaço E vambora, vambora, ó Vou pedir pra vocês um favor, fiquem mais dentro dessa marcação Das linhas amarelas Pra vocês poderem aparecer bem bonito nas filmagens Certo? Dá aquele jeitaço, quem começa? ZN começa, daquele jeito Como vai ser matemática só Depois vai ser quem terminou, começa, certo? Pra ter oportunidade de virar normal no beat Certo? Fique tranquilo É isso É isso É isso E você na vibe, certo? Easy mode ZN começa aí, DJ Duda Vem com a gente Vem com a gente Ok O Bepo de qualidade vem no rum É que me é Surman Rooster, make it real Tudo isso em 3, 2, 1 Tempo Começa meu espetáculo na probabilidade Porque minhas referências são a rua de verdade Minha arte mostra classe, pois tenho potencial Mandei tanta referência que eu sou referencial Avançando como fogo Eu mando nesse jogo, pois a arte é jogar bola Eu sou a parte do povo Porque tem crack em toda quebrada E se eu não fizer um gol de bicicleta Que não vai valer de nada Minha arte, ela se compromete O meu freestyle avança o fio Sou cabos conectado à internet E hoje eu sei que o grafite vai perder Pois ele tá sem wi-fi e o meu flow é 4G Se eu avanço eu descanso, pois sou tipo um transporte Com minhas rimas que venço o norte Mas sinto mais forte Porque com rima eu tiro braba Essa é minha rotina Transporte são minhas palavras Me teletransporto de uma forma inteligente Em qualquer base, em qualquer frase Eu sou coerente Eu não sigo a rotina Pois faço terapia E sei que a vibe da vida é mudar meus dias Mano, um atrás da outra Eu não paro com nenhum Eu me comparo Todos sabem, eu sou mais raro Eu sou tipo a vida Na ponte que é mais forte Dei um abraço da vida E hoje te compliquei com a morte Grafite, você ouviu o bolão Você ouviu o bolão, o DJ Duda soltou o beat E esse monte de vocês vem lá Vai me dar conta de isso Em 3, 2, 1 Tempo Pode soltar a palavra Eu vou mantendo a contudência Eu sei que hoje a gente compartilha uma vivência Mas desculpa meu mano Algo vem em excelência Eminente entrando na sua mente A sua incompetência Eu vou fazendo Minha rima, você não responde Ela é retórica Desculpa seu freestyle Ele foge da lógica Só que é diferente Da batida grave em caixa Também sou fora da lógica Porque fora da caixa Mas tá suave irmão Eu mantenho minha postura A fama é consequência De alimentar cultura Mas tá suave irmão Que é que eu não tô no retrocesso A fama é só um detalhe Pro meu povo eu quero progresso E vai acontecendo Vou entrando na sua mente Eu mato de repente Igual o susto do acidente Até porque irmão Aqui essa improvisada Roteiro não tava escrito Foi tudo freestylizado Pra quebrada Em cima do palco Isso é um fato Até porque meu mano Eu não sou o pivete Como ainda tá roteiro Eu vou ser o maluco Mas ligeiro Mantendo minha atitude De dono da claquete Então tá suave Assim vai acontecendo Eu sei que Atitude de muitos Tá faltando E outros tá sobrando Por mais que o beat Tá travando A minha atitude Hoje humildemente Nesse palco É tá te espancando E vocês na vibe E ele é o careca Tô te vendo Eu sou safado Te odeio Mentira 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 Você sabe muito Todo mundo vem com nós Vem lá Vai vivendo Vai vivendo Vai vivendo Vai vivendo Vai vivendo Só que é foda Você sabe muito bem Meu mano Que aqui eu sou Um pouco mais lógico Rede social Hoje em dia Parece-se aneto Conforme passa o tempo Ela fica mais tóxico Mas é isso mesmo Você sabe que Aqui eu mantenho Meu foco Muitas pessoas Tão entrando Através da cultura Por rede Só flashes e fotos E não é isso Que a gente procura Mas tá suave Que isso é um fato Por mais que tenha Rede social Pra poder explorar a cultura Muita coisa Que ainda tem que ser Registrada em fatos Esse é o freestyle bacana O grafite Ele só quer drama E nunca ganha grana Da você perceber Que eu sou tipo O tweet É por isso que a minha rima É os assuntos da semana O meu trabalho Tá de saque na peralta Eu sei que argumento No teu corpo falta O meu freestyle É tipo corte de Instagram Porque se botar uma rima Minhas frases ficam em alta Sabe que eu tenho Vários valores Por isso que com rima Tenho várias dores Eu sou tipo um Instagram Bloqueado Ninguém sabe qual as frases Que saem dos meus seguidores Mas não sou muita rima Pra completar E é por isso que Agora você tem limite Desculpa grafite O teu problema é comite Na tua dificuldade Hoje eu dou retweet Não dá retweet Até porque Sobre o Twitter Lembrei de um fato É 150 caracteres Ou seja É um MC limitado Diferente disso agora Eu posso te mostrar Meu mano Que aqui Eu tô no caminho Vai lá Twitter Que hoje você vai vir a franga Passarinho Hoje você vai perder Porque eu tô voando Tipo Elon Musk Meu parceiro Vê só que treta Eu crio uma plataforma Que hoje te informa Pra te mostrar qual a forma De visitar outro planeta Esse cara não tem nem coincidência Nem ciência Nem presença Você pode crer Meu parceiro Eu sou tipo Whatsapp Não existe limite de mensagem Hoje pra você Não tem limite de mensagem Tá suave Só que dá sozinho Eu não sou fã Jogando Whatsapp Ultimamente Ele é só uma cópia Do Telegram Mas tá suave São questões de rede social Essa é a situação Você falou que meu freestyle Não tem ciência Igual o Twitter Como que eu sou o X da questão Tanto é você Não é just ponto Em toda qualidade Me desculpa meu parceiro Eu tenho sinceridade Hoje você vai perder Sabe por que? É tipo Telegram Você não tem mais privacidade Hoje eu tô invadindo O teu Krypton programa Por isso que agora O que é que houve? Eu tô evoluindo Tipo rede social A tua pizza Você pode acompanhar O QR Code Só acompanhar o QR Code Até porque Você sente as dores Você nunca vai ter acesso A essa mente Porque pra ela Tem verificação De dois fatores Mas tá suave Que agora eu te mostro Que aqui você tá puto E você perdeu Só por dois fatores Falta de talento E falta de conteúdo Essa rima Ela só teve ênfase No fim Meu parceiro Isso não foi referência Eu vou mostrar Que eu vou te matar Pela prova da tua incapacidade E da tua incompetência Sabe por que? O teu freestyle é ruim Não vou te hackear Porque tua rima Ela é ruim E se eu te hackear Tu já tem um hacker Que contrata Então melhor mudar O teu chip da team E você na plateia Aquela vibe Que isso Que isso Que isso Demonstração exímia De freestyle puro Demais Essa foi a primeira temática Certo? MCs tirem para o ímpar Por gentileza Pra gente definir aí O sangue Quem começa a ZN Você vai recomeçar No nosso querido sangue Tudo isso No beat do DJ Duda Pra você Não vai ter Não vai ter Kickback pra tu Não vai ter Kickback pra tu É isso Marco Não terá Kickback pra tu O que é que tá acontecendo Marco? Não tem kickback pra tu Não tem kickback pra tu Tudo bem Não tem Não tem DJ Duda Aquele lá Aquele lá Yeah, yeah, yeah Um background de qualidade Vocês aí na plateia Vem comigo assim ó Vem no wow 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 Ok Wow Ok Daquele jeito aí ó CNI começando 321T Edição especial Teatro do belezinho Daquele jeito Fica na marcação jovens Vem na contagem Tudo isso Win Ok Ok Começo com minha experiência Porque minha rima vai avançar Falei de Elon Musk Você não vai me captar Meu começo é sincero Porque eu não tiro zero Sou tipo investidor Porque compro tudo que eu quero Busco o futuro Alguém informa Sempre é potência Sem arrogância Intolerância Sua presença Que me ignora Por isso que não vai passar E hoje se eu for um carro É certo que eu vou te amassar De Elon Musk Você quer falar no improvisado De Elon Musk Eu me sinto Tesla Um quadrado valorizado Acho que você não entendeu Porque aqui eu ataco o lírico Falei até de Tesla Não pensei nesse veículo Até porque eu vou te entortar Na habilidade Minha rima é eletricidade De Tesla pra Nicolás Acho que você não vai entender Que eu tô avulso não Mas hoje o clima fica frio Igual o inverno russo Te atravessando na situação Que preocupação Ele é o Tesla É nítido Que você anda sem direção Por isso que você não é didata Na verdade se é o Tesla Que o caminho pra casa Já é automático É automático pra casa No vínculo Eu venho e volto automático pra casa Com seu crânio e com o título Mas tá suave irmão Essa aqui é a situação Lembrei que não vale título Essa surra que você leva É só demonstração Toda rima é clichê Até em batalha de exibição E eu tô exibindo a surra Que triste situação Você quer o título Pra poder ser explícito Hoje é sua derrota Que vai aumentar o teu currículo Vai aumentar o currículo Eu sei que afeta o espírito Desculpa Ser rimando ainda é ridículo E eu posso mostrar Que com freestyle Eu tenho um vínculo Nem à toa Que eu vou na empresa Pergunto Que eu tenho freestyle No currículo A nossa diferença É que com rap Você tem vínculo Eu tenho comunicação Com rap E eu tenho um veículo Mano Você não entende Porque eu sou constante Tenho direção Habilitação E mando do volante Ah Você sabe muito bem Meu mano É improvisado Eu não tenho habilitação Mas pra nós Não pega nada Até porque irmão Esse aqui é o movimento Na quebrada Todo mundo sabe dirigir a palavra Não é à toa Que a habilitação É só documento A nossa diferença é Calou Calou E vocês Aquele barulho Na plateia É É Minha rapaziada É isso Tinha esquecido De fazer a finalização Fiquem aqui Meus jovens Por favor Rapaziada Que tá acompanhando Isso aqui Muito obrigado A plateia toda Satisfação E você Que tá vendo Isso aí Vai ver no Youtube Esse é o 321Tempo Vocês definem Nos comentários Quem são os MCs Que são campeões Também tragam nomes Pra gente aqui Que vocês querem ver No 321Tempo Do ano que vem E o melhor de tudo Sigam a gente Nas redes sociais Certo Vocês definem Se você curtiu mais A rima do meu mano ZN Ou a rima do meu mano Grafite Certo Até a próxima 321Tempo E é nóis E é nóis E é nóis